Pronto diretor, já estou aqui. Olha, eu não quero vocês e a vexação aqui dentro, hein? Eu quero uma em cada canto desse tapete aí, que eu não quero me reforçar essas meninas se estapeando aqui dentro da minha sala, não, ouviu? Eu acho que eu vou perder tempo, eu vou brincar no fundo de freio aí, sai fora. Ah, essa maravilha é de gaveta, eu nem quero chegar perto dela mesmo, pai. Ah, maravilha é de gaveta? Vem aqui então, vem pro play. Desce aqui pro play. Vem, vem. Que play o quê, Dona Amarelo? Vem aqui, ó, garota, vai me encher o saco não, filha. Mas não adianta, não adianta. Horrorosa. Vai, deixa, deixa, deixa aí. Eu vou dar uma mega-reio, sai mesmo. Vocês não quebrando nada aqui dentro, eu já desisto. Eu não quero ficar enchendo o saco aqui. Mas a culpa não é minha não, professor, ou diretor. É sim, é sim, não é só. É essa garota que vem me encher o saco direto. A única culpa é sua. Ô, meu, é você a menina que não tem. Eu acho que você não tem culpa nem de ter nascido, porque você nunca tem culpa. O que você quer, Joves Baldo? Dito, já recolheram lixo. Você tá bêbado de novo, menino. Não, é água. É água, né? É água, você tá confundindo a água com a pinga de novo. Vai lá, Jobervaldo, pega o saquinho dos lixos das meninas lá. Ande, ande logo. Ah, aquela boca, mano. A saída é pro outro lado, Jobervaldo, é pro outro lado, meu filho. É, não vai estar ganhando a mega-reio. Não vai estar ganhando a mega-reio. O que é isso? Ai, que menina escrota. Nel, ô, 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 diretor, como que você aguenta isso aí, cara? Eu tô falando pra você... O senhor não vê as tretas que tem aqui na escola, não? Bateram no meu amigo aqui, esses dias aqui. Deixaram o menino, coitado, tudo estirado lá no chão do pátio da escola e ninguém fez nada. Chamei o vice-diretor, não fizeram. Cala a boca, que eu tô falando com você. Fica na tua. É, eles deixaram os meninos todos estirados lá. E depois veio essa menina aqui, essa mocréia ruiva de favela aqui, e bateu em mim. Deixa eu ver se tá na rua ali, porque toda a Léxonita fala demais, ave marinha. Peneuzinho longe, filha. Olha aqui, ó, barriga de tanquinho aqui, filha. Vai, ó, você aí, ó. Essas tretas e caídas, ó, vai treinar um pouco, vai pra academia. Vai ficar até que, ó, nessa vexação aqui, eu posso falar um pouco, pelo amor de Deus. Pode falar, gente, não tá... Olha a senhorita, dona Léxonita, assim. Ah, muito obrigada, dona Fernanda. Ah, que legal. Assim, essa, 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 dona Léxonita, a senhora, se ninguém nunca falou pra senhorita que senhorita parece uma matraca, parece um papagaio. Você tá fazendo bullying comigo agora também, é? É isso mesmo? Fazendo o quê? Isso, tudo me xingue, não, dona Léxonita. Ah, é, né? Vai ficar bem... Não, eu tenho certeza que agora essa menina aí, enchendo o teu saco aí, lambendo a tua bunda, você vai pegar e vai me expulsar e vai deixá-la ir, né? Não, não tem negócio... Você tá querendo me ensinar a trabalhar, dona Léxonita? Eu tô querendo quase, eu tô quase, porque, meu... A senhorita tá tentando me ensinar a trabalhar, quem faz o meu serviço aqui sou eu, a senhorita não é nada aqui, dona Léxonita. Aqui, tudo que acontece aqui dentro... Tudo que acontece aqui dentro... Cala a boca. Cala a boca, garota, você não me enche o saco, não. Pra você quebrar, eu vou cobrar de seu pai Nini, viu? Seu pai Nini vai pagar tudo que você tá quebrando aqui, viu? E a senhora ainda também, dona Fernanda, deixa de assar a bechação aí, que se não eu chamo seu pai Gary aqui e você vai ver. Essa menina que começa, tu viu? Ela fica botando essas gordurinhas pra mostrar a ilha... Ô, mas esse escritório hoje tá parecendo um escritório da Caixa Econômica Federal. O que foi, meu filho? O que você tá querendo aqui? Aqui é a diretoria. Não é diretoria, não. Vai lá pra outra sala, lá sai daqui que eu tô resolvendo um problema muito sério aqui. Oxe, seu inútil. Tá vendo, ó? A menina faz bullying na escola. Ela vem, bate em mim. Ela, a Sarah e a Paty batem em mim. Ninguém faz absolutamente nada. E quando eu vou me defender, tirar satisfação, eu sou a ruim. Não tem que se defender, não tem que tirar a satisfação do pico da ninguém, dona Lévia. Ó, fala com a minha mão. Ah, meu Deus. A senhora tá deixando saco lá também, viu, dona Fernanda? A senhora ainda tá atrapassando dos limites. Vai, trouxa. Vai, ó, água de farmácia. E você não fica retrucando. Meu Deus do céu. Não fique retrucando não, dona Lévia. De vassourinha. Eu já tô anotando tudo que as senhoritas quebraram aqui pra passar pros pais de vocês, viu? Já vai tudo pra conta, só. E é o seguinte. Se não resolver isso aqui agora, eu já vou chamar o pai das duas. Eu, o Dimi, seu pai, vou te chamar sim, dona Lévia. Senhorita, fique sabendo que ele vai vir. E senhorita também, dona Fernanda, senhor Gueri, vem aqui falar comigo. Porque a gente vai ter que resolver isso aqui de um jeito ou de outro. Ou se não, vai as duas pro rumo da rua. Entendestes? Mas é culpa dela. É minha culpa. Não interessa de quem que é culpa, não. Eu não quero saber de quem que é culpa, não. Você não sabe das tretas que tem aqui na escola? Você mesmo disse uma vez pra gente, quando a gente tava contando o negócio aqui na escola, que você falou que você vê tudo. Fala, fala, fala. Fala o tempo todo. Fala a boca, velho. Nossa, mano. Eu não vou ser expulsa da escola por causa de você e da Paty e da Sarah, não, velho. Pois é, senhorita e dona Letra e senhorita, e fique sabendo que tudo que... Qualquer formiga que se mova dentro da minha escola, eu tô sabendo, viu? Fique tranquila que eu sei de tudo. Não precisa ficar repetindo. Ah, então, beleza. Repetindo. Ah, então se você é sábio, por que você não fez alguma coisa antes? Aí é um problema de cada um, entendeu? A senhorita não tem que meter bedeiro na coisa dos outros. Cuide do seu traseiro, deixa o traseiro dos outros, dona Letra. Para de ser intrometida, menina. Pelo amor de Deus. Oxi. Olha, diretor. Eu tô até suando aqui. Tá escutando é por causa de outra coisa, né? Cadê o... Cadê o... Cadê o liquidificador? Olha que beleza. Olha que beleza. Cadê o liquidificador? Olha aqui, olha que beleza. Cadê o liquidificador? Não, não é liquidificador. Não, é o ar-condicionado. Não tem. Eu esqueci que não tem. Enfim. Olha, eu não vou falar para o senhor, não, porque eu respeito o senhor. Diferente dessa coisinha aqui, eu respeito o senhor. Só que, por favor, coloque pelo menos umas câmeras, alguma coisa aqui, para ajudar pelo menos a gente que apanha na escola aqui, entendeu? Se o senhor quiser me expulsar, a senhora me expulsa. Mas você vai ter que expulsar essa garota aqui também. Porque as duas, então, estão culpadas. As duas estão culpadas, sim. As duas ficam no rádio da escola. Você, você, você. Você, você. Eu vou fazer o seguinte, não fico perdendo. Ó, já anotei toda a bagunça que vocês fizeram aqui. Já vou passar a conta para o pai de vocês. E suma as duas da minha frente aqui. E se vir aqui com briga de novo da vexação, se vir com a vexação aqui de novo, eu vou fazer questão de bater na bunda das duas. Ah, na hora, isso aí. Eu vou gostar, hein, diretor. É. Você gosta, né, ô, sua piraninha. Isso tudo aqui, as duas, vamos de logo. Tá, diretor. Ah, vai, menina, ó, vai andando. Vai andando, vai andando, vai andando, vai. Vai você. Passa mais feio. Vai, passa você. Não, vai lá, amor, curioso. Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz para me aguentar nisso? Eu estou precisando de umas férias. Sai da minha frente. Eu sou mais linda, né, meu mega hair, humilha. Aham, vai lá, então. Olha, com essa água de chuveiro mal lavado aí. Joga, velho. Beleza.